O novo pré-sal brasileiro é as medidas meio espalhafatosas do Ibama na ação da Capivara, do Agenor, do Jibóias Brasil com a criação Xito e etc. As pessoas estão meio que me empurrando contra a parede pra que eu explique um pouco. Cara, peraí, esse pré-sal vai ser poluidor demais? O Ibama tá certo? O Ibama tá errado? E a política como é que fica nessa situação? E o que aconteceu no Jibóias Brasil? E o que aconteceu lá com a Capivara e o Agenor? Afinal, o Ibama tá fazendo certo? Como é que deveria ser? Bom, eu sempre falo pra galera que eu mesmo acho que eu um dia deveria ser ministro do meio ambiente, porque eu entendo perfeitamente que é necessário se ser político e saber como funciona a ciência, pra que uma coisa não atrapalhe a outra. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui sobre, exploraremos ou não o pré-sal brasileiro pra que o Brasil e a Petrobras ganhem bastante dinheiro e se reflita. Por exemplo, dinheiro pra educação, dinheiro pra saúde e um monte de outras coisas que poderiam acabar acontecendo caso a gente realmente explore ou até mesmo a poluição que poderia acontecer, né? Caso estoure aí, você tem ali uma petroleira que acaba se danificando e vazando petróleo ou algo parecido. Bom, em primeiro lugar eu quero que vocês entendam sobre a perspectiva do que é político, do que a gente deve fazer pelo planeta e não só pelo Brasil. Existem leis ambientais que são muito boas no país e às vezes até um pouco severa demais, mas eu não acho assim. Porém, é necessário que ao aplicar as leis você também dê recursos para que as indústrias possam ir se modificando e melhorando, e não só simplesmente você aplique uma lei que fique severa demais ao ponto da indústria sair daqui do país. Eu quero lembrar, por exemplo, na pandemia, em que o Brasil teve que implorar a China de joelhos para poder comprar da China insumos hospitalares, como seringas, gases, máscaras, que é um absurdo, né? Uma máscara que a minha mãe aqui em casa costurou pra gente e que você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Friburgo, Petrópolis, Terezópolis, que poderiam estar fazendo esses insumos justamente para que o governo mesmo comprasse e pudesse distribuir de uma forma mais barata e fomentasse a indústria nacional. Mas veja, quando você perde a industrialização do país... Calma que eu vou voltar para o petróleo e vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você perde indústrias do país para a China, onde as leis ambientais são nitidamente menos rígidas, onde as coisas são mais baratas, não vai falar da mão de obra deles que é mais barata não, porque a mão de obra deles já está o mesmo valor da nossa. Aliás, está sendo até mais caro em alguns pontos, tá? Mas é óbvio que para que você abra uma indústria na China, você tem leis ambientais que são muito menos rígidas. Só que poluiu na China, vai poluir aqui também. O planeta é um só. A casa é nossa. A ecologia já fala, o estudo da nossa própria casa. Então não é porque você tirou a indústria aqui do país, que você continua comprando lá da China, que você despoluiu. Não. E não vem você aí com o seu iPhonezinho, tu e tá falando do biólogo Henrique, achando que... Ah, não, olha lá o biólogo Henrique, ele tá falando. Você mesmo tá comprando um produto que é altamente poluente. Então, maneira aí, que eu já vou te explicar já já do porquê que seria interessante a gente explorar, sim, o petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Bom, o fato é que as nossas indústrias, de certa forma, nós sofremos um processo de desindustrialização e as indústrias vazam. E a questão é, a gente realmente quer que a indústria vá embora ou a gente quer que a indústria se readeque? Então, não adianta só eu manter uma lei extremamente rígida, como eu preciso também ter medidas de mudança. Se eu quero ter uma indústria que não polua, eu devo também de estudar e propor situações onde ela polua menos, né? Porque a indústria acaba sempre poluindo. Então, do tipo, você vai produzir seringa, que tal produzir com tal produto que é menos poluente? E, às vezes, até mais barato, entende? Só que a gente, às vezes, faz uma política em que a nossa indústria vá embora. E, por isso, eu quero lembrar agora também da Europa, falando sobre a indústria nuclear. Ah, veja, a Europa caiu nessa papagaiada dizendo que não, a indústria nuclear é malvada e tal e comprou o gás da Rússia. Agora está tentando voltar a produzir energia através de energia nuclear. O Brasil tem know-how o suficiente para produzir energia elétrica através de energia nuclear. Nós somos um dos melhores do mundo. Só que existe aquela galera meio política. Não, somos contra a energia nuclear malvada. Teve a bomba não sei aonde. Cara, a energia nuclear é que menos vai produzir poluentes. Nós sabemos muito bem como tratar os resíduos e armazená-los, cara. E, assim, você acha que produzir energia elétrica à base do petróleo ou à base, por exemplo, de hidrelétricas é menos poluente do que a energia nuclear? Você está por fora. É claro que existem riscos de vazamento, etc. Mas isso é uma outra conversa. Eu só estou tentando dizer como você foi enganado. Agora vamos pegar a mesma perspectiva sobre a exploração do petróleo lá na Foz do Rio Amazonas. Pois é, a 400 quilômetros de distância, o Brasil descobriu que existe uma quantidade de petróleo interessante. Não é o novo pré-sal. Não é que seja pré-sal, ok? Mas é chamado de novo pré-sal pela quantidade de petróleo que você pode acabar tirando, angariando daquilo ali. E a questão é, existe um país do lado do nosso chamado Guiana. A Guiana está crescendo em 57%. Existe uma indústria lá, a Exxon, por exemplo, que faz a exploração desse petróleo. Nota, a economia da Guiana cresceu em 57%. Nós, brasileiros, o Brasil, capta o petróleo da Guiana e devolve, de certa forma, com ele refinado. Ou seja, existe comércio entre o Brasil e a Guiana. Nota, eles estão ali a 100 quilômetros da Foz do Amazonas. O Brasil descobriu a 420 quilômetros o petróleo. O Ibama foi e proibiu que você faça as inspeções ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente comercializa petróleo da Guiana, onde é legal. O petróleo da Guiana, onde você tem a Exxon, que, se eu não me engano, estava fazendo uma puta sacanagem com eles, que era do tipo, ah, 2% para vocês, e quando tudo estiver ok, beleza, vocês vão ganhar 45%. Pois é. E a Petrobras, se quiser explorar, vai explorar do lado, vai causar impacto também do lado, e vai estar submetida, por exemplo, a Exxon. Olha que doideira. E não pode explorar no próprio território. Pois é. Henrique, mas espera aí. Você está defendendo explorar petróleo e o que pode acontecer sobre o meio ambiente, ter um problema ambiental? Cara, isso pode acontecer. Mas, e óbvio, provavelmente vai acontecer. Só que eu ainda confio muito mais na Petrobras para lidar com acidentes do que outras empresas lidarem com acidentes em outros lugares. Por exemplo, na própria Guiana, que vai acabar afetando aqui também. Então, eu prefiro que a Petrobras tente lidar com isso do que uma empresa que não vai gerar lucro para os brasileiros, que não vai gerar renda para os brasileiros, e que a Petrobras vai acabar indo para a Guiana passando pelo mesmo problema que as outras empresas lá. E se der problema lá, vale a lei da Guiana. Veja. Eu nem sei se tem interligação, tá? Entre o que a Guiana está explorando e o que poderia ser explorado pelo Brasil ali na Foz do Amazônia. Nem sei se poderia petróleo vazar para um lado ou para o outro. Não faço ideia. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que pesquisar. Mas, sobre a perspectiva, eu estou tentando te lembrar, te alertar da mesma coisa que eu expliquei no começo. Ora, ao invés de termos produtos hospitalares, insumos hospitalares aqui para o Brasil, explorados pelo próprio Brasil, tínhamos que comprar de fora. E que polou e para caraca. Por que não a gente adequou as leis aqui de maneira a tentar junto? Porque eu acho que nós deveríamos ter um corpo técnico no Brasil de industrialização, um corpo técnico científico, que começasse a propor isso do governo. Propor situações onde você pudesse desenvolver o país poluindo cada vez menos. De uma forma, assim, migratória, sabe? De uma forma onde você vai subindo a escadinha, vai poluindo cada vez menos e beleza. Fica cada vez melhor. E não simplesmente chegar e, olha, não pode. Não pode, cara. Tá por fora. Tá por fora porque você acaba poluindo em outro lugar. Como, por exemplo, a Guiana pode ter um vazamento e ter problema. E o Brasil, eu acredito, que tenha muito mais chance, uma petrovásica tenha muito mais chance de agir caso haja um acidente. Henrique, mas o acidente pode acontecer e pode ser desastroso. Pode acontecer. E pode ser desastroso. Isso é fato. Isso é fato. Só que você pode parar agora de utilizar o petróleo? Ou seja, a Guiana vai ganhar dinheiro pra caraca, a gente não vai ganhar porque a gente precisa de realmente mudar a nossa matriz energética. É fato que a gente precisa mudar a nossa matriz energética. Mas pra isso, a gente precisa ter recurso. E pra ter recurso, nada melhor do que utilizar-se de medidas mitigatórias. Como, por exemplo, você vai explorar a foz do Rio Amazonas e vai pegar esse recurso, destinar grande parte pra defesa da própria Amazona, pra reflorestamento, por exemplo, da Amazônia, etc. Ou, por exemplo, uma grana para o desenvolvimento do Tokamaki. Pra quem não sabe, o Tokamaki é uma maneira de não ter poluição. É uma maneira de você gerar energia em grande escala sem poluição. Ah, o Tokamaki é real? Não. Ele é uma possibilidade. Precisamos de estudar muito um Tokamaki, onde você vai ter a fusão de átomos de hidrogênio formando hélio. E como o átomo de hélio tem menos massa do que dois átomos de hidrogênio, significa que aquela matéria ali, que aquela massa virou energia. Ou seja, você tem como resíduo o hélio de uma maneira que você produz uma grande quantidade de energia de uma maneira em que você tem, por exemplo, um resíduo que é basicamente sem problemas. Entende? Então isso é uma energia do futuro. Mas pra isso a gente precisa de dinheiro pra investir. A gente não investe nada. Em contrapartida, as Chinas e os Estados Unidos estão brigando pra fazer o Tokamaki, ou seja, gerar energia elétrica, que vai ser a preço de custo, praticamente. Você praticamente não vai ter muito problema se isso um dia for realidade, óbvio, pra produção de energia elétrica. Agora, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro. Então, negar a exploração do petróleo é uma burrice. Porque você precisa de dinheiro justamente para modificar a sua matriz energética. Entende? Olha a diferença do que é conversar com um cientista de verdade, do que conversar com quem apenas abraça a árvore. Eu queria que vocês entendessem que biologia, que biólogo, é uma profissão da área da ciência. Não é esse maluco aí que fica apenas abraçando a árvore e falando besteira. Não é essa galera da Luísa Mel da vida, não. Entende? Então, pra que você continue trabalhando, você precisa de recursos pra poder modificar a sua matriz energética. Pra você poluir cada vez menos e assim, modificar o mundo inteiro. Tu entende a situação? Então, essa é a jogada política que a gente tem que entender sobre a exploração ou não lá da Foz do Rio Amazonas que está a 400 km de distância. Eu quero lembrar também que o IBAMA é um órgão técnico e que cabe ao analista ambiental não falar de política, mas falar sobre a técnica. Como, por exemplo, ele vai ter que alertar todos os problemas que teriam caso aquela área fosse explorada. E quais os problemas ambientais isso geraria? Isso faz parte do camaradinho que está ali. Agora, o que você precisa é de os gestores do órgão, gestores políticos começarem a entenderem e falarem olha, tem esse problema aqui mas vai ser explorado do outro lado e o que a gente precisa de fazer. Como foi, por exemplo, no caso do Agenor. Eu prometi que falaram isso também. Veja, capivaras elas não são animais que estão em risco de extinção. Pelo contrário, você não tem em alguns lugares é considerado ter praga. Vai chegar o momento que pela ausência da onça pintada o Ibama terá que tomar medidas técnicas de retirada desses animais de determinados locais porque acabam causando acidente porque podem causar algum transtorno dano agrícola e etc. Isso vai acontecer. Então, pra que o Ibama vai se desgastar tanto ao ponto que poderia ter dado um termo de fiel depositário pro Agenor e acompanhasse o Agenor nessa reintrodução ali mesmo onde ele mora. Cara, eu vi o vídeo do Agenor lá com o Boto Rosa falei, pô, a área não é tão degradada assim. Então, pra que o Ibama gastou tanto tempo se desgastou politicamente trazendo a própria população contra eles ao ponto de que biologicamente falando então eu falo aqui de um biólogo biologicamente dizendo a capivara não tinha esse valor todo ecológico. Tu entende a situação? Então, olha como é que tem esse lance político e o... Aí vem, por exemplo, algumas ações como o Criação Exito que é no caso do Jibóias Brasil aonde, por exemplo, a gente tá vendo que o Jibóias Brasil que faz as coisas dentro da legalidade teve um certo problema do tipo, olha, a gente tá fazendo aqui tudo dentro da lei o que tá vendo de errado não fica muito claro o que tá acontecendo o que acaba trazendo uma revolta da própria população e não só isso uma revolta política porque começa a aparecer deputado daqui deputado dali se metendo o bedelho no meio de onde deveria ser um órgão técnico e aí você vê por exemplo algumas situações como feiras clandestinas etc ao ar livre e tu fica pô, peraí o que que tá acontecendo? Nota o que tá acontecendo é que o Jibóias tá sendo técnico mas ele pode ser só técnico? não ele também tem que ser político e é por isso que a gente precisa de ministro de presidente do Ibama etc pra poder justamente trabalhar com aquilo que é político e é por isso que a gente precisa por exemplo de ministro de presidente do Ibama etc pra entender se exploraremos ou não o que que mais vale uma Petrobras funcionando aqui e uma Petrobras que pode reverter um dano ambiental por ter mais capacidade e trazer recursos para o brasileiro ou a gente espera o outro país explorar pra caraca isso não significa que a gente não deva de mudar a nossa matriz energética isso não significa que a gente não deva de tirar grana dessa parada do petróleo para utilizar por exemplo como na construção de energia mais limpa como a construção de um tokamaki onde você teria energia mais limpa isso não significa que a gente não possa rever a nossa exploração da energia nuclear então o que que eu tenho a dizer sobre tudo isso eu tenho a dizer que é preciso que se entenda o político com o técnico veja eu vou dar um último exemplo pra finalizar aqui porque o vídeo já tá longo demais você quer criar uma área de conservação ambiental você quer criar uma área de preservação você quer criar um parque aí o que que a ciência te diz ela te diz que você deve fechar a área que se aquela área for fechada os animais e as plantas vão se restabelecer ali dentro isso é o que a ciência diz só que os humanos existem e você deve considerar o entorno o entorno onde pessoas há milênios porque os antepassados deles que eram indígenas iam ali faziam a caça da preá por exemplo ou exploravam palmito você simplesmente fechar aquele local e impedir que aquelas pessoas que subsistiam daquilo ali continuem subsistindo vai ser um problema sério porque o cara tem que botar comida na mesa e as vezes aquele palmito ou aquela preá que ele pega ali faz parte do dia a dia dele sem ser uma opção é uma obrigatoriedade então não é só fechar é preciso a ação das ciências humanas agora vamos ver como as pessoas lidam com isso vamos ver por exemplo vamos evitar que a caça continue lá dentro porque a caça não pode mas se a gente treinar as pessoas para serem guias turísticos e se a gente fomentar por exemplo que esse guia leve pessoas para tirar foto de pássaros e se a gente por exemplo fomentar a semi-urbanização local com o intuito de engalear dinheiro com a presença do parque como por exemplo pousadas que vão hospedar os gringos que vão fazer as fotografias etc lá dentro banner assim como o projeto Tamar que pegou os caçadores que caçavam os ovos da tartaruga e deu emprego para eles para que eles tornassem protetores e aí com comida na mesa eles conseguiram preservar porque não existe preservação ambiental aí agora o biólogo Henrique está dizendo para finalizar isso aqui porque o vídeo está grande para caraca eu tenho mil vezes muito mais coisa para falar preservação ambiental só é feita com comida na mesa então assim é preciso avaliar muito sobre a exploração desse novo pré-sal sobre o que que a gente ganharia de recurso como destinar esse recurso para uma nova matriz energética e o quanto o pão poluído isso pode ser eu precisaria ter todos esses estudos nas mãos para começar a analisar e o que eu tenho eu estou te passando aqui só sobre as informações do que eu possuo e as informações que eu posso te passar é é preciso que o político esteja andando em conjunto com o técnico para que a gente faça sempre a política do menor impacto possível mas a gente precisa de colocar comida na mesa do trabalhador sem comida na mesa não existe preservação ambiental não existe que eu posso te passar que eu posso te passar